Nothing more for you Hoje é dia 31 Daqui a pouco está chegando 2024 Que 2024 Olha, venha! Faz saúde, amor Tindim no bolso Porque hoje é domingo Dia 31 O último dia do ano Aqui da lua morena Olha que a festa vai até de manhã Está na hora de beber Para você Elenê, 2023 está indo embora 2024, qual é a sua expectativa Para 2024? 2024 Tudo que a gente deseja É ano de muitas bênçãos Muitas realizações Que Deus nos abençoe e nos deixe Cheio de Ânimo e expectativa Para um ano melhor 2024 Qual é o seu sonho Que você espera para você e sua família? 2024 que venha um ano repleto De energias positivas Muita saúde e paz Não digo que ano de 2023 Foi o péssimo ano Mas a gente sempre Requer mais É, mais e mais e mais Então, 2024 Energias positivas Muita saúde Dinheiro no bolso E é isso aí Cleyton 7, 2024 A primeira do ano hoje Qual que vai ser que vai deixar o povo em pânico hoje? Todo mundo com a mão para cima Baltimore com o Tarzan Boys Tá demais? Queria, queria Manda recado Programa Variedade Programa Variedade Sucesso absoluto em 2023 E com certeza Em 2024 Sucesso absoluto 2024 Ano novo Mais uma primavera A senhora colhendo hoje Graças a Deus Com muita saúde Muita paz Tranquilidade Muito feliz De estar aqui no Lua Morena Curtindo meu aniversário Com meu namorido E a minha amiga Vera Tá? Tô feliz da vida Estar com vocês aqui 6.0 A melhor coisa da minha fase Na minha terra Manda uma mensagem Programa Variedade Olha, a mensagem que eu digo Que ano que vem A gente esteja felizes Todos nós Com muita saúde Quero paz Tranquilidade Se Deus quiser A gente vai E muita viagem Vitor Mato 2024 Hoje Começou agora Qual que é a expectativa Para 2024 Para você? Esse ano é meu Esse ano é nosso Quero agradecer a Deus Pela oportunidade De estar começando esse ano Trabalhando E preciso muito Aqui agradecer Minha família Por essa oportunidade É uma coisa Que vem de tradição Começou com meu pai Com meu tio E eu vou levar esse legado Com muito amor Obrigado a todos os clientes Presidente da Lua Morena Por essa festa toda E o Réveillon da Lua Morena Já é tradição em Cuiabá É tradição Tradição em Cuiabá Tem galera que deixou De ir para Chapada Deixou de viajar Para vir comemorar com a gente E o resultado aqui ó Maria, hoje a Lua Morena Casa lotada O Réveillon É sucesso em Cuiabá Da Lua Morena Ah, hoje é um dia muito alegre Aqui, todo final de ano A Lua Morena Traz o melhor Réveillon do estado de Mato Grosso É aqui no Lua Morena É ótimo, é maravilhoso É animado É linda a casa É tudo, tudo de bom aqui Olha, manda uma mensagem Programa Variedade Um abraço ao João A toda a equipe A você que está lindo Maravilhoso Com a sua equipe Sempre prestigiando a Lua Morena Dando o bom do melhor É só agradecimento Ao programa Variedade Gratidão por tudo E um feliz ano novo Com saúde, trabalho, sucesso Para todos nós 31 minuto Para a chegada do ano novo Qual que é a mensagem Que você deixa Para o pessoal Do programa Variedade Explodindo a alegria Na hora da pirata Eu deixo um feliz ano novo Para toda a cidade de Cuiabá E fazer grande Que Deus abençoe grandemente Cada família É... Quem não pode estar aqui Está perdendo Porque Lua Morena É a melhor casa De festa de Cuiabá Olha, manda um recado Para o pessoal Que não veio hoje Para Lua Morena Nesse Réveillon Que é sucesso Quem não veio Para Lua Morena Vai perder Porque aqui o bicho pega Melhor casa noturna De Cuiabá Música 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 Tinha o ouvido Rasqueado Então tem que saber Um pouquinho Sobre a cultura Cuiabana Né? Não esqueçam de trazê-los 2024 Isso é 2024 Que vem com muita energia É boa Muita saúde Prosperidade Esse ano que vai chegar Qual que é a sua expectativa Para 2024 Na sua vida pessoal E no Cuiabá Mato Grosso Olha, para todo mundo eu desejo Um ano de mais saúde Principalmente Que a gente possa ter mais felicidade Amor no coração Que cada um de nós Possa externar Ser um ser humano melhor Eu tento ser melhor a cada dia E acho que todo mundo também pode tentar ser 2023 Está indo embora 2024 Está aproximando A Lua Morena Está de parabéns O Reveillon da Lua Morena Tem muita sessão importante E Cuiabá Está fazendo presença hoje aqui Qual que é a mensagem Para o pessoal Olha, não poderia ser diferente, né? O sucesso Durante esse ano 2023 Muito obrigado Público Cuiabá Maravilhoso Que atendeu o nosso chamado Você tem a Vida Lua Morena Um grande sucesso Obrigado pela humanidade Obrigado A família Lua Morena Aos fornecedores Nossos funcionários Nossos artistas Está aí O único Reveillon Que tem rasqueado o Cuiabá É aqui Que 2024 É repleto de realizações Muita conquista Muita saúde Muita alegria E muito dinheiro no bolso Vale a todos 2024 A Lua Morena vai começar Pegando fogo já Com vários eventos Só de janeiro Janeiro vai ter o primeiro Flashback do ano 3 de janeiro Primeiro show do ano 19 de janeiro E o primeiro grande evento Gigantes Com a Anacastela e Jardim 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 Barcelona e Climato Tamo junto Fala da Vestade Programa Variedade Feliz Ano Novo A todo esse público Do Variedade João da Oliveira Gazela E Lila A toda a equipe Teca Beliz Ano Novo Demais Aqui Vai 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 Eu Quero a energia de vocês Mão pra cima Vamos entrar com a energia positiva Viva Vai 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 Tchau, tchau.